E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ué saiu o beta do Street Fighter já? Tá rolando? Dá pra jogar agora? Por que vocês não me falaram, cara? Caralho Eu quero dizer que a galera da família é mil grau Será que o mago sabe desse passado? Aquela menina saiu aqui Filho, é mais esquerdista que o Lula Aí, um versus um Como é que é? Vem pra PC Não, aqui, não tá aqui Tem que baixar outro Abaixar Deixa eu pegar um biscoitinho Vai já volto, enquanto vai abaixando Por que que tá lento assim, né? Street Fighter 6 Porra Porra Caralho Não concordo Não concordo Entra, não tem använda Caralho Tchau Dê-me um, coloca! Não! E aí? Que braço! Que braço? Que braço. Que braço! Que braço! Que braço! Que braço! Que braço. Que braço. Que porra é essa, cara? Caralho, meu Deus do céu, cara. Porra, o cara só quer jogar o jogo. O cara tem que logar, fazer conta. Ah, olha essa merda aí, filho da puta. Me vim por lá. Você já tem uma ID Capcom? Pô, sei lá, cara. ID Capcom? Quem é que tem ID Capcom? Caralho, olha. Vou te falar, hein. Pronto, cadastro provisório da Capcom. Concluiu. Foda-se. Utilize o seu e-mail para dar continuidade ao cadastro. Puta que o pariu. Iniciar a sessão. Muito bem. Puta que o pariu, cara. Puta que o pariu, cara. Não é possível. Essa porra já não tá funcionando, não. Entrou. Ir para a tela de informações de usuários. Caralho, pra que isso, cara? Cara, país, Brasil, dia do nascimento. Isso aqui é pra não ter bullying online. Caraca, entrar na Playstation Network. E agora, como é que eu faço? Iniciar o desafio, protegendo a sua conta. Use as setas para gerar um animal. Um código de verificação foi enviado para o seu celular. Caralho, puta que o pariu. Ódigo do Playstation. Meu celular enviou mesmo. Caralho. Vinculada com o sucesso. Pô, será que agora eu posso jogar? Agora eu posso. Cara, de onde eu sou? Tá, cara. Não quero saber. Meu lugar que eu sou. Porra, não. Não vou jogar esse negão, não. Ah, vai tomar no cu, cara. Sai dessa porra. Como é que sai disso, cara? Puta que o pariu. Caralho. Meu Deus. Porra, cara. Que isso, cara? Bem, parece que nós nos reunimos de novo. Caralho. Ah, então essa é a sua vibe, não é? Eu gosto. Você? Então, essa é aonde eu... Eu tenho certeza que você vai ter muitas perguntas. Tente acessar os vários pontos aqui e eu vou te dar uma rápida rodada. Agora, vai tomar no cu, cara. Sai dessa merda. Caralho. Sai, cara. Que porra é essa? Onde é que eu luto com as pessoas, cara? Não dá pra jogar. Que isso, cara. Cara. O que é? Por que é que vocês fizeram isso, cara? Ela é tão simples de botar o tipo de a porra do outro. Vai jogar o Zelda Battle Side Swipe. É sério, você tem que fazer pera no cara entrar ali pra botar com isso. Aqui vem um novo desafiador. Tudo bem, você está pronto? Espero que você não seja um perdão. O que é isso? Vou fazer. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Puta que pariu Tá naquela porra de sopa de golpe automático Caralho Olha, é inacreditável isso, cara Inacreditável isso Porra, caralho, meu Deus Caralho Porra, vai tomar no cu Caralho, cara Porra, cidade goi Quando tiver o Ryu, quando eu puder escolher o Ryu Entrar, botar assim Arcade, online Versus Entrar, escolher o Ryu, eu jogo Enquanto eu não puder fazer isso Caralho, cara, olha Aí sabe por que que o nego fala que Zelda é goth? Que você bota lá, new gameplay Vem ela descendo com ele Dois segundos, tum Controle o seu maldito boneco É isso, por isso que o nego fala que é goth É por causa disso Essa é a diferença Caralho, olha, cara Cara, é inacreditável isso, cara É um jogo de luta, que é só você botar ali Versus, escolher o cara Porra, tem que criar um boneco Pra ir numa porra de um flip Porra, vai tomar no cu, cara Caralho Aí tu vai jogar o boneco e vai dar o golpe sozinho Que porra é essa, cara? Não é nem pra existir essa merda, esse controle idiota E é o principal, é o controle padrão Ah, me estressei, cara Quando a gente jogou a demo Que tinha o Ryu lá e o outro cara A gameplay era maneira Mas caralho, o que que você tem que fazer pra escolher os caras? E pro controle do boneco funcionar? Caralho, eu fiquei tentando entrar na porra do menu Pra trocar o controle, não tinha menu Queda humilhante de John Marston O que o entonces A O finally Interなção Nestação Las tensiones Indicience Especial A ampina Mario Caso Inicience Inicience nonprofits Because Isso Inicience involvement Inicience Inicaciones Tchau, tchau.